Bem pessoal, a gente vai falar sobre o superfungo, né, candida auris, que é um problema que começou aqui no Brasil, já tem algum tempo, foi em 2020 que foi identificado o caso aqui no Brasil. Esse superfungo já é conhecido desde 2009, mais ou menos, 2009, 2010, chegou de conhecimento de todo mundo, né, e com a grande característica dele, porque assusta agora que ele chega aqui em São Paulo, né. Em primeiro lugar, ele é chamado superfungo, porque a maioria dos antimicrobianos que a gente dá, né, os antifúgios, os que matam a maioria dos fungos, que a gente tem conhecimento, né, não funciona bem pra ele, né. Então toda vez que a gente vê esse superfungo chegando em algum local, gera uma preocupação muito grande, que faz com que a gente tome uma série de medidas, que são medidas de isolamento, né, de evitar ter contato, né, porque além dele ter essa característica de resistir quando infecta alguém causando doença, né, ele tem uma característica, né, de ficar e se prender muito bem a nossa pele, de pessoas saudáveis. Por que eu tô falando de pessoas saudáveis? Eu tô falando do ambiente hospitalar, que é a preocupação dele. Porque normalmente ele não infecta qualquer pessoa, né, ele não causa doença em qualquer pessoa. Ele, muitas vezes, ele fica na mão do profissional de saúde, do familiar que foi visitar, na pele, né, e a partir daí ele pode ser levado pra alguém que está doente, e aí essa pessoa doente, ou com esses métodos invasivos que a gente usa, né, em hospital, em UTI, aquilo causa uma infecção. E aí quando causa essa infecção, que é a catástrofe, né. Então pras pessoas saudáveis, esse superfungo, de um modo geral, não causa grande preocupação. A grande preocupação dele, né, e é o grupo de maior risco de pegar ele, são justamente pessoas que estão em ambiente hospitalar, que estão em UTI, que estão internados, né. E por que esse tema tem sido tão falado nos últimos anos? Porque a própria MS, né, e todos os países do mundo, tem percebido que quando chega esse fungo, no ambiente hospitalar, no UTI, é muito comum vários pacientes pegarem. E esses pacientes pegando, você não tem tratamento de forma tão adequada, um antifúgico que responda bem. E aí você tem uma altíssima mortalidade da UTI, e um fechamento quase da unidade, pra não vir outros pacientes, outros pacientes pegarem, né. Então realmente a grande complicação dele é justamente essa. O tratamento, isso é muito difícil, ele não responde muito bem ao que a gente conhece de antifúgico hoje, né. Número dois, ele coloniza muito fácil e muito rápido. A maioria das pessoas que estão em contato com ele vão, podem ficar na pele, essas pessoas não vão adoecer, mas podem levar outras pessoas que são um grupo de risco de adoecer com o cânido da UTI. Então assim, perceba, né, uma catástrofe pode acontecer, como tá acontecendo em Recife, como aqui em São Paulo começou a acontecer, se outras pessoas começarem a pegar. Você tem um ou dois casos e conseguir isolar e fazer direitinho, consegue, apesar do risco, alta letalidade desse fungo pra aquela pessoa que tá infectada, né. A chance de se espalhar pra outras, né, que é o que preocupa muito a gente, né. Porque imagine, você tem um fungo que não responde muito bem, nenhum antifúgico que a gente conhece, né. Com alto poder de colonização das pessoas, do ambiente, até a limpeza dele é diferente, né. É difícil de você fazer limpeza simples, mesmo a limpeza que é feita dentro de UTI, de hospital, que é com todo equipamento e material específico. Ele forma meio que um estufilme que não sai tão bem e acaba pegando os pacientes. Por isso, o cuidado é grande preocupação, tá bom? Se sair em outros casos de São Paulo, alguma outra novidade, eu falo aqui pra vocês. Um abraço.